Saudar os meus colegas autárquicas aqui presentes, o Sr. Presidente da Câmara de Proença-Anova, o Sr. Vice-Presidente da Câmara do Sabogal, o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Idanha-Anova também. Sejam bem-vindos, é sempre uma honra tê-los aqui em Pena-Mucor. A todos os Srs. Presidentes junta, a todo o staff da Câmara Municipal no corpo aqui da, diria, da Sr. Doutora Sara, que é um pouco o reflexo de ser aqui a manager do evento, mas obviamente na pessoa dela saudar todos os funcionários da Câmara, porque sem eles este tipo de evento também não era possível. Estamos aqui mais uma vez, como estivemos nos últimos quatro anos, para mais uma feira para mostrar o melhor que temos no Conselho e que temos nos Conselhozinhos, por que não dizê-lo, numa feira de produtos locais e regionais, neste formato mais contido, num espaço mais reduzido, entre o Jardim da República e a Praça do Antigo Quartel. A nossa pretensão, naturalmente, este ano seria já fazermos uma coisa com outro nível na zona histórica. Infelizmente, por diversos fatores, não a temos requalificada, mas esperemos que, eventualmente, no próximo ano, possamos já fazer um evento com outra dimensão, em toda a zona histórica, até porque aprovamos na quarta-feira e ontem abrimos novamente o concurso público para requalificar toda a zona histórica de Penamacor, que há muitos anos, de facto, merece ser reabilitada. E porque estamos aqui, neste espaço, e porque temos aqui também ao lado um edifício nobre, que por fora, para quem não o conhece, não parece, o edifício do Teatro Clube de Penamacor, também dar-vos aqui a nota para todos aqueles que ainda não tiveram essa informação, que abrimos também ontem o concurso público no valor de 2 milhões de euros para a reabilitação integral aqui do Teatro Clube Penamacor, para que, no espaço de um ano, um ano e meio, Penamacor possa ter uma peça do seu património mais valioso totalmente requalificada e ter, claramente, um espaço daqui para a frente para as nossas entidades associativas e, obviamente, para tudo o que é, os eventos da Câmara Municipal em prol da cultura no nosso Conselho. Por isso, é com agrado que estou aqui mais uma vez nesta abertura da Feira, agradeço a presença de todos, naturalmente também aqui a todos os habitantes, cidadãos de Penamacor, de todos os empresários do nosso Conselho, porque a evolução destes Conselhos do Interior não os faz só com a dinâmica das Câmaras Municipais, faz-se também com o apoio incondicional de todos os nossos empresários e investidores do nosso Conselho, que são eles, claramente, que conseguem manter e reforçar o investimento e a criação de emprego em territórios como o nosso, em territórios como é o Conselho Penamacor. Por isso, deixo aqui uma palavra de saudação a todos eles, desejar a todos que desfrutem deste fim de semana, naturalmente deixando uma palavra final também para todos os expositores, porque sem eles este tipo de eventos também não são possíveis, e creio que as coisas têm todas as condições para termos mais um excelente fim de semana de promoção cultural em Penamacor, garantido naturalmente, como habitualmente, com a segurança extraordinária da colaboração das nossas forças de segurança da Guarda Nacional Republicana e da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Penamacor. Por isso, bem-haja-me a todos que estarem presentes, espero que desfrutem neste fim de semana e que seja do agrado de todos vós este fim de semana em Penamacor. Bem-haja-me a todos. Aproveito para terminar, para vos convidar aqui para um pequeno bebretozinho de abertura, promovido e totalmente confeccionado pelos alunos do nosso agrupamento de escolas, Ribeiro Sanches, pelo que uma palavra de apreço e de agradecimento também para a escola Ribeiro Sanches e para todos os alunos que se envolveram nesta promoção gastronómica do Conselho, como aliás têm feito em todos os eventos onde a Câmara Municipal tem participado. Bem-haja-me para eles também. Aplausos. 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 Obrigado.